O fenômeno da Fórmula 1, o Lewis Hamilton já chegou ao Brasil para o Grande Prêmio de Interlagos. O pentacampeão que já garantiu o título deste ano na Corrida do México, participou de coletiva e do lançamento da linha Premium de Fluidos da sua patrocinadora, Petronas. E para quem já tem o título garantido, Hamilton mostrou que o campeonato ainda não acabou. E ele quer mais para 2018. Honestamente, esta semana tem sido muito estranha para mim. Ainda não absorvi o fato de ter ganho o quinto título, porque ainda faltam duas corridas. Ainda tem o campeonato de equipes para ser campeão de construtores. Então, eu estou pensando nesta meta para entregar para eles este campeonato. Quando questionado sobre as expectativas para domingo, ele revelou que Interlagos é difícil e lembra seu grande ídolo, Ayrton Senna. Por algum motivo, sempre tem sido o calcanhar de Aquiles do ano. Mas é um circuito que eu assistia e via o Ayrton correr aqui. E ser vitorioso aqui foi maravilhoso de assistir. Toda vez que eu chego aqui, sinto a presença dele. O pentacampeão que já superou o ídolo em títulos, ressaltou a sua admiração pelo piloto brasileiro que o inspirou na carreira. Como menino, não tinha outro. Era só ele que eu adorava. Era ele meu ídolo, que eu seguia e sabia que ele tinha uma paixão. É incrível quando eu vejo. E não vejo isso muito. Talvez em outros esportes. Mas na Fórmula 1, é um piloto que nos meus olhos inspirava uma nação inteira. Era incrível. Ao fim da coletiva, o maestro Luiz Carlos Martins recebeu em nome da Fundação Baquiana Filarmônica uma doação da Petronas. E também deixou palavras carinhosas a Hamilton. Quero dizer que o Brasil ama o fenômeno Lewis Hamilton. E por duas razões. Primeiro, pelo que ele significa como ser humano. E segundo, por ele ter Ayrton Senna como uma das suas inspirações. Sempre com bom humor, o maestro revelou o que ele e o pentacampeão da Fórmula 1 tem em comum. Em comum nós temos. Quando eu era pianista, eu chegava a fazer 21 notas por segundo. Mas levava emoção para o público. Você consegue velocidades incríveis. Mas sempre levando emoção para o público. Embalado na emoção, o pentacampeão acompanhou uma bela apresentação do maestro e pianista brasileiro. Ao final do evento, Lewis Hamilton ainda ganhou uma guitarra baiana, como uma lembrança da música brasileira. O piloto disputa o grande prêmio de Interlagos no Brasil no domingo, mas já com o título de 2018 garantido. Helene Trevisan para a Rede Vida de Televisão.